Samba Quando me pergunto se você existe mesmo amor Entrou logo em orbitar no espaço de mim mesmo amor Será que por acaso eu posso ver que foi Estrela menos sabe o menos Por que brilha mais bonita o amor? O astrano do menos viu que teve toda a surda no ar E sou bom saber por que é bom morar na surda no ar Mas você só não você é uma mulher Sim, você é linda por que é? 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 Sim, você é linda por que é queike Доieza Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se continuar Doce de o coco Meu bom bocado Meu mau pedaço de barco É só um esparagravo Que não desligou de mim Pode chegar que festa vai e começar agora É pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá Entra com seu coração Sua presença de mal Nós precisamos de você nesse cordal Pode chegar que casa é grande E é toda nossa Vamos limpar o salão Para um desfile é melhor Vamos cuidar da harmonia Da nossa evolução Da unidade vai nascer a novidade Da unidade vai nascer a novidade Mis volderos 애들 Especialmente O Hero agradecido Decid attivou O vielleicht Sempre Doçivos Despoja Ou Despoja Estamos A Doce En É pau, é pedra, é o fim do caminho É um rei só te tocou, é um pouco sozinho É um cobra, é um pau, é João, é José E um espinho no mal, é um corte no pé Só as águas de moço fechando o verão É promessa de vida no teu coração A stick, a stone, it's the end of the road The stump of a tree, it's a frog, it's a toad A sigh, a breath, a walk, a run A life, a death, a rain, a sun And the riverbank sings, everyone is a march It's the end of despair, the joy in your heart Só as águas de moço fechando o verão É promessa de vida no teu coração Vai, 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 vai A felicidade é como a bota Que eu valho numa pétala de flor Brilha tranquila, depois te leve o ciro E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite Mais que nada, sai na minha frente pro pelo passar Pois samba está animado, porque eu quero ir sambar Este samba que é visto de maracacu É samba de aberto abelho, samba de preto Mais que nada, samba como esse tá legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh 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 O samba está no manto Porque eu quero esse samba Este samba que é lindo de maracatu Esse samba já fez o velho Samba já é tudo Mas que nada Samba como esse tá legal Você não vai querer Eu chego no final Oh, alí, alí, alí Oh, alí, alí Oh, alí, alí, alí